Prega, pega pra mim lá, pré, pré, prega não, pega pra mim lá, ô Não, não é pra pregar nada não, pega lá, deixa eu mandar um abraço aqui direito pro Robinho Robinho lá do banco, ele falou que tem, ó Ele tá lá almoçando com a televisão ligada lá, bitelona e a Grazi A Grazi me pediu um abraço A Grazi disse que fica olhando pra televisão e fala Que homem, vê, falou mesmo, falou aqui pra mim Alô Robinho, um beijo pra você, um beijo pra Grazi E o Vitor tá falando aqui, a Marcela Correia, Nicão É sua fã, ela e a Denise lá no PSF Vila Verônica Ligadinhos no BG e tão chateada que você nunca manda abraço pra ela Falou aqui, ó, Vitor Cui Marcela Correia, eu já te mandei abraço, sim Vou mandar de novo, você, Marcela e a Denise Denise, um beijo pra você, Marcela Receba meu abraço aqui, filha, pelo amor de Deus Meu braço tá bom, acho que eu vou dar um abraço mais perto aqui, ó Aí, Marcela, tô falando pra você, Marcela Correia Beijo pra você, obrigado pelo carinho a todos aí do PSF Vila Verônica E um beijo pra todos e tchau, tchau Aí, Vitão, recado melhor que esse, não tem Falou que eu nunca tinha mandado abraço pra ela? Claro que mandei Ela que não viu nesse dia Você já mandou a sua mensagem pra cá? DDD 33 99 111 14 43 Podia minha mãe, ó, Raquel, minha irmã ensina Minha mãe mandou uma mensagem Minha mãe nunca mandou uma mensagem aqui pra mim, Nike Falando que eu sou um bom filho, esses negócios Eu vejo tanta gente amanejando os filhos aqui, não sei o que Dona Irassema, presta atenção no serviço aí Mandou uma mensagem pra mim aqui, não sei o que, não sei o que Deixa eu ver lá quem mandou Boa tarde, Nico, meu nome é Geusa Por favor, manda um abraço pra Dona Lia Ela é fã do seu programa, ela mora no bairro Monte Carmelo Dona Lia do Monte Carmelo Um beijo pra ela, sabe onde é o Monte Carmelo? Você não conhece, lá perto de Santa Helena Vai É, lá perto, Monte Carmelo Um beijo pra Dona Lia, minha fã, Geusa Falando em Dona Lia, tem a outra Lia Aqui no Fraternidade Lia, Lia, você me abandonou Nem café mais É, mas eu te amo assim mesmo Tá valendo um beijo pra você Próxima Boa tarde, gente boa Sou eu, gente boa Ou é toda a gente que assiste o Balanço Geral? Toda a gente que assiste o Balanço Geral, né? Nico, meu filho gosta muito do seu programa E nós também Ele se chama Alex Meu nome é Ednalva Queria que você mandasse parabéns pra minha netinha que fez Niver ontem Olha que trem lindo, que pureza Gonzaguinha tinha razão Eu fico com a beleza da resposta das crianças É a vida é bonita, é bonita Aí, ó Ela completou dois aninhos Ela se chama Maria Sofia e mora no São Cristóvão Filha de Juliana e Monique Obrigado Juliana e Monique Pais da Maria Sofia Maria Sofia Beijo pra você falando em neto, rapaz Ontem o Henrique e o Bernardo estiveram lá em casa Excepcionalmente Que dia de meio de semana não é de desaparecer lá, não Mas excepcionalmente apareceram lá Boa tarde, Nico Estou aqui ligadinho no seu programa O melhor jornal da hora do almoço Falou, tá falado aqui, ó Um grande abraço pra você e sua equipe Vocês são muito competentes no que fazem Manda um abraço pra minha esposa, Dadinha E meus filhos, Matheus e Miriam Miriam e Miriam Miriam Itamar O Itamar torce pro time do Gabigol, olha lá Cinco estrelas É Se o Gabigol estivesse aqui, já tinha saltado a buzina, né Boa Graças a Deus que ele não tá aí Boa tarde, Nico Sou o Deone de Teflotone Um braço pra você Ih, eu tô precisando mesmo, por quê? Hã? Operei meu braço? Rapaz, tá melhorando Graças a Deus, já tô conseguindo Um abraço pra você e toda a equipe do Balanço Geral Nico, oi Manda um abraço pra todos do Correio de São José Onde é que é o Correio de São José? Lá perto dele, lá, né Antoflotone Um beijo pra todos aí do Correio de São José Próxima Boa tarde, Nico Sou a Júlia de Coronel Fabriciano Oi, Júlia Tudo bem? Assistimos todos os dias seu programa Que é nota Mil Já dá pra fazer assim Mil Gostamos muito das suas dancinhas É mesmo, rapaz Hoje tem dancinha Não, a dancinha é amanhã Sexta-feira Hoje é quinta-feira ainda Hoje é dia de lembrança Lembrando da dancinha Manda um abraço aí pra minha sogra Ilka E meu filhinho Kelvin Que tem dois meses Kelvin Dois meses E a sogra Ilka Mas a idade da sogra Você não falou, né? Não pode Vai falar Vai falar a idade de sogra Que você vai ver onde vai acontecer aí Um beijo pra ela Um beijo pra você aí, Júlia Próxima Olha ele aí, ó Boa tarde a todos No Balão Geral Sou Luiz Mendonça De Empatinga Bairro Bom Retiro Estou aqui assistindo o Balão Geral E tá aí Viva a natureza, né Luiz? Luiz Mendonça Tá de boa O que ele tá tomando ali, ó Naquele copo Esse copo caro, né? Suco nesse copo? Uh! Próxima Boa tarde, Nico Eu assisto todos os dias o programa Que Deus abençoe você Te amamos Aí Eu preciso? Preciso de algo mais? Só desse amor Ontem foi o aniversário do meu Alan Canta parabéns pra ele aí Moro na Vila Juscelia E teve festão pra ele, rapaz Vamos cantar Hã? Não fui convidado não, hein? Mas a audiência é assim, ó Se o aniversário fosse hoje, não manda Aí manda amanhã É, porque aí eu não dá tempo de ir, né? Vamos cantar assim mesmo Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Viva o Alan Com quem será? É, pode ficar cantando Se não, tá? Pode sair, já disseram ali Daqui a pouquinho tem mais mensagem Manda sua mensagem DDD3399111443 A você que está com a gente na fanpage da TV Leste No Facebook, ó Não me abandone